Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. João 14, 18 Você já deve ter ouvido ou dito a seguinte frase Este ano passou mais rápido do que o ano passado. Sim, temos a impressão de que a vida está cada vez mais corrida e nos falta tempo para fazer coisas que desejamos. Às vezes nem mesmo paramos para refletir sobre onde tudo isso vai parar. Qual o sentido de nossos dias? Até onde vai essa correria toda? Essas questões costumam ser deixadas de lado. E quando tentamos responder, acabamos pensando somente em coisas negativas como A correria vai acabar quando eu morrer. Ou vai haver uma grande guerra mundial. Talvez essas coisas venham a acontecer, mas será que é para elas que estamos nos encaminhando? Antes de morrer, ressuscitar e subir ao céu, Jesus disse o seguinte Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Ele, Jesus, sabia das dúvidas que viriam sobre os seus seguidores. Ele sabia que a vida deles seria corrida, muitas vezes sem ter um rumo certo. Por isso Jesus deu a eles uma revelação especial. Ele disse, eu vou voltar. É difícil lembrarmos disso durante a nossa vida. Esquecemos as chaves, esquecemos compromissos importantes, esquecemos até mesmo a data de aniversário de pessoas próximas de nós. Mas Jesus, Jesus jamais esquece desta promessa. Promessa de que nós não seremos abandonados na correria do dia a dia. Ele já está conosco hoje por meio do seu Espírito. E na hora certa virá para ficar para sempre com aqueles que estão aguardando ansiosamente a sua vinda. Não, Jesus não vai esquecer essa promessa. Ele, que já lhe acompanha hoje, virá para abrir as portas a um novo mundo de paz e de vida a todos aqueles que creem nele. Então, aproveite a companhia de Jesus hoje e viva os seus dias aqui com a esperança de que o fim está próximo. E ele é maravilhoso. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por tua companhia diária em minha vida. Ajuda-me a lembrar da tua promessa de que, na tua volta, os teus seguidores poderão experimentar a vida verdadeira. Amém.